Fim de férias, final do mês de fevereiro, início das aulas, corridas no final de semana e as corridas do mês de março. Olá, eu sou o Carlos Schetter e esse é o canal Corre Professor. Hoje, sábado, dia 23 de fevereiro de 2019, as férias terminaram no final de semana passado, onde eu fiz a minha primeira prova do ano, 10 quilômetros pela areia da praia de Capão da Canoa, uma corrida noturna, foi bem bacana, vocês viram no último vídeo. E hoje temos mais uma night run, 12 quilômetros dentro do Autódromo Internacional de Guaporé. 12 quilômetros, noturna, 4 voltas no autódromo, cada volta 3 quilômetros e vamos ver o que acontece em minha segunda prova do ano. Já tive que modificar a minha rotina de treinos durante a semana pelo calendário de aulas e atividades que tenho na universidade. A rotina adaptada, planilha adaptada à rotina e seguem os treinos para a maratona de Florianópolis em junho de 2019. Agora faltam um pouco mais de 100 dias para essa prova. E agora no mês de março, recomeçam as provas de corrida de rua na cidade de Passo Fundo e na região. Agora já no dia 10 de março, temos as 10 milhas da FASURGS. Uma prova interessante, uma novidade na cidade, esta prova. Será a segunda prova que acontece neste ano em Passo Fundo, mas a primeira após a volta das aulas, a primeira após as férias de verão. Então, todo mundo está empolgado e com bastante vontade de voltar às corridas e às rotinas de corrida de rua. No próximo vídeo, eu apresento os resultados da corrida noturna de Guaporé. Um abraço a todos, compartilhem este vídeo com seus amigos e corre, professor! Um abraço a todos, compartilhem este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Um abraço a todos, compartilhem este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal.